Miquinha, eu não abro não Você vem da pagodeira, vai curar a sua canseira bem longe do meu colchão Como já dizia os nossos antepassados de Sandy e Júnior Você vem da pagodeira, vai curar a sua canseira bem longe do meu colchão, fi Rala Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Camila Cundê Eu dei um grito tão forte que doeu minha garganta Vou beber água Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar o seu like, já vai se inscrever nesse canal Porque eu vou continuar postando meus conselhos valiosos pra vocês Eu sei que vocês gostam, tá bom? Enfim, o tema do canal hoje é Não aceite ser contatinho de ninguém De fulano, de fulano, de ninguém Do rei, do papa, do presidente, de ninguém Você nunca deve ser tratado como segunda opção Lembre, segunda opção é cocô Considerando o fato de que cada vez que você é trouxa Uma fada morre no reino encantado Quantas fadas você já matou? Gente, você é tratado da forma que você se trata Como assim? O jeito que você se trata ensina as pessoas a te tratarem Se você não permitir tal situação Fulano não vai fazer você passar por situação A gente passa por coisas às vezes porque a gente permite Ou seja, o que eu tô falando Você tem que se tratar melhor Porque as pessoas vão aprender a te tratar melhor Sabe? Nós nascemos pra o quê? Pra acender a churrasqueira na casa da sogra Num dia de domingo Nós nascemos pra quê? Pra cortar o vinagrete pra sogra Nós nascemos pra ser prioridade na vida da pessoa E não pra ser chamada numa segunda-feira Meia-noite, uma hora da manhã Porque quando uma pessoa te chama esse horário Pra fazer alguma coisa É porque ela não achou nada mais no dia dela pra fazer Ou seja, você tá ali o quê? No banho-maria Ai, a pessoa pensa Vou programar toda a minha vida aqui Se não der certo, eu tenho fulana, né? Beleza, ele vai atrás da carninha que ele acha melhor Que ele acha que é mais difícil pra ele Ah, a carninha não tá disponível lá hoje Ah, vou ligar pra fulana Afinal, ela me recebe uma hora da manhã Ou seja, você tá se permitindo fazer isso Você tá fazendo essa desgraça com você mesma É esse o ponto que eu quero chegar Então vamos lá Você quer deixar de ser contatinho? Siga essas duas coisas Nunca atenda convites depois de meia-noite Por quê? Depois de meia-noite ninguém faz nada, meu amor Eu pelo menos tô dormindo Ou mexendo em e-mail e rede social Se uma pessoa me chamar depois de meia-noite Eu vou falar assim Você tá com problema pesado em drogas, né, meu filho? Eu tenho uma vida Eu tenho uma agenda lotadíssima Mentira, eu não tenho nada Mas enfim, eu não aceito convite de última hora De meia-noite pra lá Porque eu sei que é cilada, Binho Eu sei que a pessoa tá querendo te manter na armadilha ali E te pegar pra poder É isso aí que vocês pensaram mesmo A pessoa só quer ali como um lanche Um lanche do quê? Da madrugada, querida Então nunca aceite convites depois de meia-noite E outra Nunca aceite sair com gente Que só te procura em meio de semana Porque o final de semana dela já é reservado Pra outras coisas, outras atividades Talvez mais importantes que você Não aceite convites de pessoas que Segunda é amor e sábado é terror, tá bom? Some, você não sabe Para dentro, nem vai falar Ah, tô com minha família, tal, tal, tal A pessoa nem disfarça Então, suma desse tipo de pessoa Suma, suma, suma Se você não quer ser mais contatinho, tá? Lembrando que esse tipo de vídeo É só pra quem quer deixar de ser contatinho Pessoas com vidas solteiras Suas vidas solteiras, felizes aí, ó Fica na boa Só deixa o like aqui no vídeo Ignora depois, tá? Enfim, gente O recado mais crucial e importante do vídeo Que eu quis passar pra você Ninguém segura uma pessoa Depois que ela descobre que merece o melhor Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero ter ajudado vocês Do fundo do meu coração Deixe seu like Continue aqui me acompanhando no canal E é isso Beijo!